E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma unboxing deste mouse da Dell modelo WM126 Então, roda a vinheta! Então pessoal, antes de iniciar o vídeo aqui, vou estar adiantando aí pra vocês a informação de que na descrição do vídeo vai ter o link pra você estar adquirindo este mouse aqui com o melhor preço da internet, tá? Então o link vai estar na descrição do vídeo Então pessoal, vamos para as principais características deste mouse da Dell, tá? Eu já tive anteriormente um outro mouse desse aqui modelo parecido, só que a versão é mais antiga, a versão anterior a gente até tem vídeo no canal desse outro mouse mas agora esse aqui é o modelo atual do mouse da Dell, do modelo WM126 Então algumas características desse mouse aqui que torna ele diferente dos outros, da concorrência É a questão da vida útil da bateria, que pode durar até um ano Claro, isso vai depender muito do seu uso, tá? Mas o uso moderado dura bastante a bateria, tá? Pelo menos no modelo anterior que eu tinha, durava muito a bateria, tá? Até a gente vai fazer um outro vídeo referente a esse modelo aqui da nossa análise que a gente vai usar durante algumas semanas e vai estar passando para vocês essa questão de durabilidade da bateria como que se comporta o mouse, tá? Então fique ligado aí no canal Um outro ponto aqui, ainda falando sobre a bateria, tá? Mas um outro ponto, uma característica forte desse mouse é que ele tem uma tecnologia que ele fica em stand-by, tá? Então se você está ali no computador usando e você começou a assistir um vídeo Esse vídeo lá tem seus 10 minutos O mouse não vai ficar esse tempo todo ligado Vai dar ali uns 2, 3 minutos, ele vai ficar em modo stand-by Então assim que você voltar a utilizar, ele vai se ligar automaticamente E ele não demora para ligar, tá? Ele é bem rápido Você nem praticamente não percebe que ele fica em modo stand-by Isso, claro, para economizar bateria e ter a vida útil maior Prolongar a durabilidade da bateria do mouse Bom, então vamos estar abrindo aqui a caixinha Aqui a gente já tem o mouse Aqui a gente tem o manual E aqui a gente também tem A pilha Bom, aqui dentro da caixa não tem mais nada, tá? Vou estar botando aqui para o lado Então, aqui tem o manual Bom, vou botar aqui para o lado, né? Geralmente a gente não olha essas coisas E aqui a gente tem o mouse, tá pessoal? Bom, a gente pode estar observando aqui que o mouse Ele cabe aqui na palma da mão, tá? Mostrando aqui para vocês Ele tem um design parecido com o seu modelo anterior, tá? Mas tem algumas características diferentes aqui A gente pode estar observando Que para a gente estar abrindo aqui ele É um pouco diferente, tá? Vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês Esse modelo aqui ele possui um imã, tá? De fixação Dessa parte aqui da Dessa parte Dessa capa, digamos assim, né? Do mouse Aí aqui dentro a gente tem o compartimento Para estar colocando a pilha Ele já manda a pilha Então vamos estar colocando a pilha aqui E aqui a gente também tem o adaptador Que vai ser plugado aí no computador No computador, notebook, né? Aí depois agora a gente pega e fecha aqui E pronto Aí aqui a gente... É tudo plug and play, tá pessoal? Então a gente vai pegar esse adaptador Vai colocar no USB do computador E já vai estar funcionando, né? Ele vai instalar o drive automaticamente E já vai começar a funcionar o mouse, tá? Uma outra coisa que esse mouse aqui também tem É ele tem indicador de bateria, tá? Então ele tem um ledzinho aqui Que ele indica a vida útil da bateria No modelo antigo era verde Para quando a bateria estava boa E ela começava a piscar em vermelho Quando a bateria estivesse fraca, né? Uma outra coisa que eu já observei aqui Assim que eu liguei ele É que o sensor aqui embaixo Ele emite uma luz, ó Uma luz vermelha No modelo anterior não tinha essa luz, tá? Bom pessoal, então é esse o vídeo, tá? Esse é um unboxing rápido aqui Do mouse da Dell O modelo WM126 Lembrando que na descrição do vídeo Vai ter um link Para você comprar com o melhor preço da internet, tá? E também na sequência aí Daqui umas duas semanas mais ou menos A gente já vai estar publicando o vídeo Da análise Então a gente vai estar utilizando esse mouse aqui Durante umas duas semanas Três semanas E a gente vai estar fazendo outro vídeo Para estar passando as nossas impressões No dia a dia, no uso, né? Para estar passando aí para vocês O que a gente achou Então muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui Clique no gostei, inscreva-se no canal E até o próximo vídeo